Há cinco anos atrás, um novo programa ganhou vida. Prepare-se, o programa Noivos em Foco está no ar. Nascido das ideias e experiências de dois profissionais do audiovisual, Olde Soares e Belo Rodrigues juntaram suas vivências e somaram o mundo dos casamentos ao mundo da televisão. Assim surgiu o programa Noivos em Foco, apresentado pela belíssima e talentosa Geritza Gurgel. A princípio, um programa semanal, com 30 minutos de duração, transmitido pela TV União, uma emissora que compreendeu a importância do projeto. Rapidamente, o programa cresceu, conquistando audiência e parceiros que apostaram em uma ideia inédita. Noivos em Foco surgiu para ser uma fonte de boas informações, cada vez mais esclarecedoras, tornando o preparo do casamento mais fácil e tranquilo. Mais do que informar, o programa foi além, ao colocar em seu formato um ingrediente que faz muito sucesso e eleva os números da audiência, o reality show. As estrelas principais do programa são os noivos. A cada semana, eles compartilham com os telespectadores as emoções, alegrias e experiências desta fase da vida. O Noivos em Foco se posicionou ao lado do amor e da felicidade. É o espaço que cerimonialistas, bufês, cabeleireiros, músicos, fotógrafos, produtores de vídeo e todos os envolvidos com a produção de eventos sociais necessitavam. Com a vantagem de ter noivos da vida real, falando, comentando, opinando sobre o trabalho desses talentosos profissionais e assim gerando uma rede de informação, o que deixou os anunciantes satisfeitos. A cerimônia, o making of, os bastidores registrados com linguagem televisiva. Além de quadros que passam pelo programa com muitas dicas e informação. Quando o programa precisava mostrar mais a alegria de uma festa, surgiu o quadro O Penetra. Com um humor leve e inteligente, o Penetra, interpretado pelo ator e produtor Vinícius Augusto, é um repórter atrapalhado que conversa com os convidados e registra os momentos mais animados da festa. O sucesso deste quadro, que inovou nas festas da cidade, foi questão de tempo. Apera! Aaaaaah! Aaaaaah! E o tempo de 30 minutos já não era suficiente para tanta informação. O programa passou então para uma hora de duração, e assim foi possível mostrar mais conteúdo e as coberturas que aconteciam apenas em Fortaleza começaram a ganhar o Ceará. O programa ganhou o Brasil, casamentos de Brasília, São Paulo e Porto Alegre já foram exibidos no programa, criando assim um intercâmbio de informações e tendências ainda maior. Além disso, os maiores e mais significativos eventos especializados no setor ganharam espaço cativo no programa. Entre eles, o Fest Noiva Brasília e o Fest Noiva Ceará. Em 2008, o programa foi até Portugal para mostrar um casamento bastante diferente. Foi um dos maiores desafios da produção. Com reconhecimento do público, da mídia direcionada às noivas e com credibilidade, o programa Noivos em Foco deu um passo importante em 2009, com o primeiro game show a dar um casamento completo. O Jogando para Casar recebeu mais de 500 casais inscritos, e após dura seleção, ficaram nove casais. As provas mais malucas e divertidas tomaram conta da TV logo após a emissão do programa Noivos em Foco. E com um final emocionante, o programa premiou o casal Rafael e Amanda com uma festa completa. 29. 29. 29, o casal vencedor Rafael. Cumprindo também um outro papel de um programa de TV. Promover a alegria de casais que não têm condições financeiras de ter um casamento tão grandioso. E no ano que vem, tem mais. O que era uma ideia, hoje está na tela. O Noivos em Foco ganhou público, fãs e muita força. Quem casa, assiste. E até quem já passou por essa experiência, continua sempre ligado nas novidades do mundo dos casamentos. Um segmento de mercado que não entra em crise e nunca vai acabar. Pois o casamento é fruto do amor entre o homem e a mulher. Ele existe porque é assim que Deus quer e planejou. Quando vemos a emoção dos noivos, sentimos a presença de Deus nos nossos corações. O programa Noivos em Foco chegou aonde está por desejo e pela vontade de Deus. Assim, reconhecemos que se não fosse por Ele, nós não teríamos chegado até aqui. Deus é amor. E para nós do programa Noivos em Foco, amar não tem fim. E para nós do programa Noivos em Foco, amar não tem fim. Tchau.